O que quase ninguém sabe sobre o recortado no pagode. Se você não sabe o que é o recortado, é isso aqui. Meu nome é Fred Maciel, eu sou professor de música e eu ensino você a dominar a viola, ou seja, tocar sem ter que olhar na pasta, músicas completas. E por que eu vou falar sobre isso? Eu costumo dar, fazer aulas ao vivo com alunos do meu curso Recortando a Viola e outras aulas ao vivo também com quem não é aluno. E uma das perguntas que mais me fazem é o seguinte, Fred, eu não estou conseguindo tocar o recortado porque meu som não está saindo direito. Então eu vou te falar hoje o que quase ninguém sabe sobre isso, sobre como que você pode melhorar isso no recortado do pagode. E aí é o seguinte, galera, você precisa saber o seguinte, na hora que você vai tocar o recortado, e para quem não sabe, o recortado é quando você faz um certo movimento aqui nas mãos. Você precisa treinar a limpeza desse recortado. E muita gente, às vezes, não tem, assim, força suficiente para limpar esse som. E qual que é a dica, o que você precisa fazer para limpar esse som? Eu vou te passar três movimentos aqui, vou te passar três não, vou te passar quatro movimentos que você pode fazer para melhorar isso. Primeiro movimento é o seguinte, é você fazer um ligado aqui da casa dois para a casa quatro. Você vai bater aqui, só isso aqui, ó. E vai puxar com o dedo três aqui, ó, para baixo. Então, ó, lembra, vê aqui, ó, só toquei uma vez aqui com a mão direita. E a mão esquerda eu martelei e puxei. Então o movimento é esse daqui, ó. Então você pode treinar ele aí. O segundo movimento que você vai fazer é esse daqui, ó. Você vai bater embaixo, só que você vai martelar em cima aqui, ó. Na corda de cima, então, ó. Tá vendo? E puxar também, ó. Segundo movimento é esse aqui, ó. E o terceiro? Terceiro é você pegar, fazer aqui, ó. Esses dois, treinar aqui, ó. Bate, puxa para baixo. Então você vai limpar esse som aqui. Após você treinar isso bastante, né, para ficar limpo, ó. Ficar com o som bem limpo e forte, né. Você aí sim, você vai fazer, né. Tá vendo? Você vai fazer o recortado, ó. Tá vendo? Você pode fazer esse tipo de recortado e começar a treinar. E aí sim, você vai descobrir que tem vários tipos, várias formas que você pode fazer aqui o recortado do pagode. A que eu mais uso é essa daqui, ó. Ó. Aqui, ó. E aí você vai ter força para fazer esse pagode aí. Se você gostou dessa dica, eu vou te falar, faz o seguinte. Você vai dar uma curtida nesse vídeo aí. Vai deixar um like nele. E vai, inclusive, comentar aqui. Se você usa, já usa esses tipos de recortado ou você ainda não toca o pagode. Comenta aqui para mim nos comentários. E se você quer saber como que eu faço para estudar instrumentos musicais. Como que eu faço para planejar essas aulas aqui. Me segue lá no Instagram. Lá me segue. Inclusive, manda uma mensagem lá. Fred, eu ouvi seu vídeo e vim aqui te seguir. Me manda lá um direct. Beleza? Vai lá e faz. Valeu!